Do Sacha Aí o John John Luciano, toca de pé esquerdo Reclamou com o Ferreira que a ideia melhor ali seria o André Aí o John John São Paulo, Rangel acompanha tudo Do Bragantino, opa E ataca A direita Joga a bola por dentro, quem recebe é Sacha Sacha pro John 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 partiu, tá na área, pé direito pra Sacha A cruzamento dele pro Sacha Chega pra cortar Juan John John amortecendo o peito Joga a bola à frente, recebe John John Esse movimento hurtado Vinicinho Vinicinho no Sacha Sacha ajeitou Luciano vem pra marcação John John pé direito, bola vai Do Lincoln E tem amarelo Bola pro Evangelista, cruzamento, vai lá no segundo pau Sobrou pra John John, John John na cavada John John tocou O que o São Paulo precisa fazer? Transformar Essas... Música 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 Legenda por Sônia Ruberti